Já falei pra tu, sem brisa errada Me ligou, falou que tá apaixonada Eu tô ligado nesse seu jogo de máscaras Fingi ser quem não é Pra dar golpe em Zé e meter o pé E já chegou no baile se jogando em cima Quer dar golpe, vem com nós que nós te ensina Já falei que tu vai se ferrar, menina Do lado do cara que já tá acostumado com atrasalado O seu lance eu já manjei lá das antigas Cuidado que seus B.O. tá tudo esplanado Eu não tenho tempo pra você Meu milhão na conta fez você me querer Nunca caí na sua, já se perguntou por quê Já tô acostumado com mulher igual você Eu não tenho tempo pra você Meu milhão na conta fez você me querer Nunca caí na sua, já se perguntou por quê Já tô acostumado com mulher igual você Já falei pra tu sem brisa errada Me ligou, falou que tá apaixonada Eu tô ligado nesse seu jogo de máscaras Fingi ser quem não é Pra dar golpe em Zé e meter o pé E já chegou no baile se jogando em cima Quer dar golpe, vem com nós que nós te ensina Já falei que tu vai se ferrar Menina do lado do cara que já tá acostumado com atrasalado O seu lance eu já manjei lá das antigas Cuidado que seus B.O. tá tudo esplanado Eu não tenho tempo pra você Meu milhão na conta fez você me querer Nunca caí na sua, já se perguntou por quê Já tô acostumado com mulher igual você Eu não tenho tempo pra você Meu milhão na conta fez você me querer Nunca caí na sua, já se perguntou por quê Já tô acostumado com mulher igual você DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas